A flor e a flor de Pernambuco Tudo que vivemos vai ficar a lembrança Vão ficar todas as frases de amor e as palavras mais puras A gente se encosta e sai faísca, faísca de amor Porque a gente se ama Com curas de amor quando a gente se abraça Você me faz esquecer que eu sofri no passado Tudo que vivemos vai ficar a lembrança Vão ficar todas as frases de amor e as palavras mais puras Meu sentimento ninguém domina O meu imenso amor Farei tudo pra você ficar Toda minha vida eu já te dei DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Nos envolvemos demais Olha aqui Preste atenção Vou ficar por aqui Pensando bem amanhã Eu nem vou trabalhar Nosso amor é demais Te amo demais A gente se encosta e sai faísca, faísca de amor A gente se encosta e sai faísca, faísca de amor A gente se encosta e sai faísca, faísca de amor A gente se encosta e sai faísca, faísca de amor